Desde o início do mês de junho e antes da chegada do inverno, a Prefeitura de Araucária iniciou a entrega dos kits de uniformes escolares para as escolas e semeis do município. Neste ano foram comprados 20 mil kits. Os alunos estão recebendo o mesmo kit do ano passado, com a mesma garantia de qualidade da malha, das jaquetas. E nesse kit vem duas meias, duas calças, duas camisetas e duas jaquetas. A entrega do uniforme escolar ocorre pelo segundo ano consecutivo. Houve um atraso devido a uma falha logística da empresa responsável pela confecção e distribuição dos kits. A Prefeitura tomou as providências notificando os proprietários com uma multa por dia de atraso. Os lotes estão sendo entregues diariamente nas unidades de educação. A previsão é que até o início do mês de julho, todos os alunos, a partir do maternal até o nono ano, estejam com seus novos uniformes. Prefeitura de Araucária. Aqui se faz. Aqui se tem mais. Aqui se tem mais.